Uma espécie de repressão em cima dos moradores, ok? Porque existem líderes que submetem os moradores a uma situação de humilhação Determinando hora para sair, hora para entrar, ou melhor Não entra lá e sai a hora que bem entendem os moradores Eles é que controlam e tudo mais, tá? E dependendo da situação, eles até, se for necessário Eles expulsam os moradores do local Então a gente vai falar nesse vídeo de hoje sobre isso Mas antes eu queria ter uma conversa aqui com o espectador Com as pessoas que costumam assistir esse canal Muitos nativos, muitas pessoas nascidas em Portugal Que às vezes entram no vídeo só com o propósito de botar uma crítica no comentário Mas uma crítica ofensiva Uma crítica que às vezes desconexa, que não tem muito a ver nem com o assunto do vídeo Só para tentar nos humilhar de alguma forma, entendeu? Eu queria conversar com essas pessoas Gente, fazer vídeo no YouTube é a coisa mais normal do planeta E nem é contra a lei Desde que você não desrespeite ninguém Desde que você não cometa nenhum crime Existem diversos e diversos canais De pessoas de nacionalidades diferentes que falam do Brasil Todo santo dia aqui no YouTube Existe americano, tem lá um estrangeiro, um rapaz lourinho Que eu não me lembro o nome Que faz vídeo falando do Brasil Fala bem, fala mal Normal Tem diversos canais de origem Apresentadores africanos Que falam do Brasil Falam bem, falam mal Inclusive canais de apresentadores portugueses Como por exemplo O Blue XX A Filipa Marisa Então gente, normal Eles estão ali fazendo o trabalho deles Estão falando do Brasil Estão falando bem, estão falando mal Entendeu? E a vida é uma grande democracia Não tem que inculcar com isso A gente tem que tentar ser o mais compreensível possível Porque isso faz parte da vida O Brasil tem defeitos Como Portugal tem Como a China tem Como os Estados Unidos tem Entendeu? E qual o problema de ser abordado? Desde que seja verdade Desde que seja falado de uma forma respeitosa Tudo bem Agora, a gente vem aqui Quando faz vídeo falando bem de Portugal Entendeu? Igual fiz de Setúbal Fiz falando das belezas do Porto Por ser uma cidade atraente Uma cidade bonita Apareceu um monte de gente aí Para criticar Entendendo? Porque no entendimento deles Você está fazendo uma propaganda Aí isso vai atrair mais imigrantes Vai fazer com que pessoas que estejam lá Nos seus países Vão querer vir para cá Porque ficaram encantados Se você faz uma crítica de alguma coisa De um lugar desse Você está menosprezando O país dessas pessoas que criticam Você está diminuindo Entendeu? Então assim O prazer dessas pessoas é Única e exclusivamente Perturbar Correto? Então é o seguinte Tentem falar uma frase Que seja mais intelectual Do que simplesmente Volta para a tua terra Isso aí está ultrapassado Isso aí é brega Isso aí já caiu por terra Pelo amor de Deus Entendeu? Então Queria pedir A você que assiste esse vídeo Para respeitar um pouco mais O trabalho que a gente faz aqui E a gente vai abordar sim Um assunto Que é um assunto delicado Que acontece Aqui Num sítio aqui de Lisboa E teve grande repercussão Na mídia Na televisão Essa reportagem Mostra um tema parecido Com reportagens Que a gente costuma ver no Brasil Falando do Brasil De locais do Brasil Que tem regras E ordens parecidas Vamos colocar assim E deixo claro Mais uma vez aqui Isto existe praticamente Em todo lugar do mundo Não é exclusividade de Portugal Não é exclusividade dos Estados Unidos Não é exclusividade do Brasil Então essa é a realidade do mundo Então não adianta vir para cá Ah, você está comparando Que nha, 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 nha Está entendendo? Como se Como se esse tipo de coisa Não existisse aqui A reportagem que vamos mostrar Para vocês agora Ela foi ao ar semana passada E Devido a problemas de direitos autorais A gente não quer abusar E vai Não vamos mostrar diretamente aqui O trabalho multimídia Da empresa Da emissora Botar no ar mas sim, vamos mostrar através de um telemóvel ou celular, como queira, para vocês terem uma ideia da tensão e da humilhação do clima pesado em que esses moradores ficam submetidos. Então, vamos lá à reportagem. Acompanhem, pessoal. A 13 de abril, a SIC denunciou a terrível realidade de alguns moradores do bairro de Lisboa, no coração de Lisboa. Literalmente, entrados por... dentro das suas próprias casas, sofrem em silêncio, na esperança que algum dia, alguém os ajude. É verdade que o bairro de Lisboa é dominado por... Já há muitos anos, eu já saí há alguns anos do bairro, mas continuo a ter informações, pessoas que ainda lá deixei amigas, e que me continuam a dar informações de que, agora, ultimamente, nos últimos anos, até a fim tem-se agravado o controle de... Porquê é que saiu lá do bairro? O que é que levou a procurar outro destino para si e para a sua família? Desde a segurança dos estados de espírito, não é? Da ansiedade que se tem a impedir ou não sair de casa, saber quando é que temos autorização para o fazer. Então, não temos um dia-a-dia normal. Os governadores que vivem nos andares, para descer, têm que ter autorização para sair. E só depois dos dias dizerem que poderíamos sair, é que eles nos abriam a porta do prédio. Sonhamos que... Agora, vamos imaginar a seguinte situação, gente. Você mora em um dos andares de um prédio, e toda vez que você precisa descer para ir a uma farmácia, ir a um açougue, um talho, né? Como se diz aqui, ou um mercadinho, ou alguma coisa parecida, você tem que pedir autorização aos controladores para que a porta de baixo seja aberta uma única vez para você sair. E também pedir autorização para que essa porta seja aberta novamente para você entrar para subir lá para o seu apartamento. É uma situação complicada, né, gente? Nesse momento da entrevista, a entrevistada aí, que se apresenta com o nome de Joana, né? Com o nome fictício para proteger a identidade da pessoa. O repórter pergunta a ela se teve um momento crítico ali em que ela temesse pela própria vida, em que foi o momento mais assustador. Ela disse que teve uma ocasião que, antes dela sair, estava acontecendo lá um... E foi teco para todo lado. Inclusive, houveram alguns veículos que foram atingidos e coisa e tal, em que, se tivesse alguém ali por perto, certamente teria sido atingido. Segundo a reportagem, seis dos 30 blocos que lá existem são controlados pelos... Então, o acesso, né, é vigiado por 16 olheiros, como se fala lá no Rio de Janeiro, 16 seguranças que controlam essas entradas, vigiando o tempo todo, 24 horas quem chega e quem sai para que eles não sejam surpreendidos. Comentários, você atribui a quem a culpa de um problema desse? Tenham todos uma excelente semana e beijo no coração.